Fala galera do The Enemy, a gente tá aqui ó, diretamente da E3 2018, a gente continua com a nossa cobertura aqui de Los Angeles, agora hora de falar de Battlefield V. Pois é, é um jogão Luciano, literalmente, muito grande, mas antes de falar de Battlefield, quero aproveitar pra dar dica de ó, dar uma olhada na nossa playlist e também se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais porque vai ter muito conteúdo durante a E3, né Luciano? Ele tem essa playlist aí com todos os vídeos diretamente daqui de Los Angeles pra você da E3 2018. Fica fácil de acompanhar. Battlefield V, eu testei aqui no EA Play o Grand Operations, que é uma das grandes novidades dessa versão, é uma versão expandida do Operations do Battlefield 1, que é o que? É um modo multiplayer dividido em etapas, são grandes equipes que se enfrentam, aqui eu joguei em 64 pessoas, era eu e mais 63, então 32 contra 32 e a batalha vai se desenrolando ao longo de dias dentro do jogo. Então, na primeira parte, uma equipe tem que se defender da outra, tem que proteger alguns pontos do mapa. Uma vez que uma das equipes consegue completar seu objetivo dentro do tempo estimado, vai pra próxima etapa, quem venceu vai com algumas vantagens pra próxima parte e assim vai se desenrolando até terminar. Legal que além de você ter 64 pessoas jogando, você tem um mapa gigantesco, tem partes destruídas, tem construções que você pode entrar pra se esconder. Mas assim, construções é um negócio que nos vídeos que eles estão mostrando, chama bastante atenção porque agora elas podem praticamente deixar de existir. Pode. No 1. É. Muita gente usava essa tática ali, por exemplo, de ficar dentro de uma construção, por mais que o tanque conseguia às vezes matar o cara que tava lá dentro, a construção ela se destruía até certo ponto. Mas pelo que deu pra perceber nos vídeos, velho, você pode colocar abaixo o prédio inteiro. Isso rolou aqui? Rolou, rolou comigo, inclusive. Tava eu e meu esquadrão, porque sempre que você entra no jogo, ele coloca você perto de outros jogadores. No esquema que é mais ou menos, no 1 já tinha isso lá, seus amigos. Sim, sim. Então tava eu com uma esquadrão dentro de uma casinha, dando uma olhada que tava vindo um tanque do inimigo, ó. Eu tava jogando com uma classe que tem um lançador de foguetes. Mas aí de repente eu vi que tudo ao redor sumiu, cara. As paredes sumiram, o chão sumiu e, óbvio, eu morri porque o tanque adversário começou a atirar junto com os soldados do outro exército. E aí eu perdi ali naquele momento. Então é bacana ver como muda muito a dinâmica. Você tem construções, mas não dá pra ficar apelando pra elas, né? Ah, vou camperar ali dentro, sabe? Tô escondidinho, tô protegido. Não, porque os veículos da outra equipe podem literalmente colocar abaixo essa estratégia toda. E em relação a veículos ainda, por exemplo, quando a gente olha o Battlefield V, já que a gente voltou pra segunda guerra mundial, a gente começa a lembrar dos jogos lá do passado, Vietnã, 1942, etc. Muita gente gostava de jogar com helicóptero, por exemplo. Verdade. Coisa que a gente não tinha num, num você já tinha avião e etc. Esses armamentos outros estavam todos disponíveis aí no Grand Operations, já dava pra você ver avião cruzando chão. Olha, eu não testei o modo Grand Operations todo, só deixaram testar dois dias, né? Duas etapas distintas. Era um mapa de neve, então você podia se esconder em alguns pontos, mas em outras partes, você era alvo fácil, mas o que mais aparecia eram os tanques. O que eu achei interessante é que alguns tanques vinham com um engate atrás. Então além do tanque, você tinha também uma outra metralhadora acoplada. Aquela atiraria pesada ali que tem atrás. É. O que a gente viu nos vídeos, né? Que o tanque meio que atraca nele e leva. Então deu pra ver isso, deu pra testar isso. Além também de outras metralhadoras fixas, sabe? Que você pode usar. Ela traz aquela proteção que você vai atirando no inimigo. Também deu pra ver muito das diferentes classes, né? Tem médicos, tem sniper, tem uma classe mais de assalto. Tem um cara lá que tem uma metralhadora pesadona. Então tem uma variedade muito grande de armas e equipamentos diferentes. Achei bem legal. Bom, a gente vai jogar mais o jogo. Com certeza. A gente vai tentar explorar um pouquinho mais o universo de Battlefield V. Sim. E tentar saber um pouco mais desse modo que é esse Battle Royale do Battlefield V. O Grand Operations. O Grand Operations. Que é o que todo mundo tá falando, né? Antes de encerrar esse vídeo, não se esquece aí de assinar o canal. Se inscreve aqui, clica no sininho, segue a gente nas redes sociais. E olha, dá uma olhadinha aqui na playlist, tem muita coisa. Vai lá.